Queridos irmãos, nós vamos essa noite dar início a uma sequência de temas que serão desenvolvidos durante toda a semana. O título dessa semana é A Busca. A Busca. Encontre um sentido real para a sua vida. Nós vamos desenvolver vários temas dentro desse guarda-chuva, desse tema maior, esse tema geral. E para a gente começar a sequência com o tema de hoje, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15. O livro de Lucas é um livro que fala da graça e fala da salvação pela graça. Lucas 15. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia em Lucas 15, Eu só queria perguntar, o pastor Raimundo esteve aqui, esteve aqui na plataforma, no púlpito, e falou desse cartão para vocês? Sim? Quem recebeu o cartão como esse? Levanta a mão. Levanta aí a mão, quem recebeu? Ok. Muito bom. No final nós vamos usar esse cartão, por isso você deve guardá-lo aí. Lucas 15, a partir do versículo 3. Diz assim. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Vamos continuar. Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ler um pouquinho mais. Quem não leu a Bíblia hoje, vai ler agora. Vamos ler agora. Verso 11. Vai lá. 11. E continuou. Certo homem tinha quantos filhos? Dois. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda muito longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui. A parábola continua, mas vamos parar aqui. Eu fiz questão de fazer uma leitura longa, pelo simples fato de que temos aqui pessoas pela primeira vez, ou pessoas que nunca leram esse texto. E é importante que você tenha, pelo menos, uma ideia do que o texto está falando, para a gente entender melhor o tema de hoje. Eu queria que você ouvisse essa mensagem com o seu coração, e não apenas com os seus ouvidos. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, ou em qualquer outro ambiente, assistindo a gente pela internet. São três parábolas que nos trazem uma mensagem de salvação. Essas três parábolas resumem a história da Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia está resumido aqui nessas três parábolas. Tudo. Se você fizer um curso do Apocalipse, as bestas, os cavalos, as rãs, as cobras, tudo isso que tem no Apocalipse, o zoológico inteiro que tem no Apocalipse, tudo que está lá, está lá para te levar a entender isso aqui de Lucas 15. O Gênesis também, o Êxodo também, o Daniel também, o Ezequiel também. Tudo que está na Bíblia está resumido aqui, nesses três textos, nessas três parábolas. Por isso, se você entender esse tema hoje, você vai para casa diferente de como você aqui chegou. Três parábolas, três aspectos em comum. Primeiro aspecto em comum, a ovelha estava perdida. A dracma estava perdida. E o filho pródigo estava perdido. Primeiro ponto em comum, os três estavam perdidos. E eu pergunto, isso é uma lição que a Bíblia nos ensina? Sim, é. Quando o ser humano nasce nesse planeta, nasce perdido. É isso aí. Para ser salvo, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ser salvo. O nascimento biológico não garante a tua salvação. Então, o fato das três parábolas apresentarem uma situação de perdição da ovelha, da dracma e do filho pródigo, significa a nossa real situação. Toda pessoa que nasce nesse planeta, nasce perdida. Por isso que Jesus falou a Nicodemus. Nicodemus, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Deixa eu perguntar para você aqui essa noite e para você que está em casa. Quantos de nós deseja ter a vida eterna e morar com Deus para sempre? Levanta a mão. Claro, eu acho que todo mundo, né? Tem um ali que levantou as duas mãos. Para garantir. É lógico, é isso aí. Então, você quer ir para o céu? Eu também quero. O internauta também quer. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer morar com Deus no céu. Mas lembre-se, para morar com Deus no céu, tem que nascer outra vez. Ok? Então, por quê? Porque nós nascemos perdidos. Porque quando a gente nasceu, o pecado já estava aí. Ok. Então, o primeiro aspecto em comum das três parábolas. Os três estavam perdidos. Segundo aspecto em comum. A ovelha foi achada. A dracma foi encontrada. E o filho pródigo voltou para casa. O que isso significa? Significa que, embora você e eu tenhamos nascido no mundo de pecados. E por isso, o pecado nos separa de Deus. E nos leva a viver uma vida de perdição. É importante saber que a graça de Deus alcançou a sua vida. Quando você nasceu, o pecado já existia. E você e eu nascemos perdidos. Mas você e eu, quando nascemos, Jesus já tinha morrido na cruz. Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus já estava no céu intercedendo por você. Então, quando você nasceu, não havia só perdição. Havia salvação, remissão pelo sangue de Jesus. Por isso que a ovelha foi salva. A dracma foi salva. E o filho pródigo foi salvo. Esse é o segundo aspecto em comum. Terceiro aspecto em comum. Quando o pastor achou a ovelha, ele levou a ovelha de volta para o aprisco e fez uma festa. Quando a mulher achou a dracma, ela fez outra festa. E quando o filho pródigo voltou para casa, teve uma big de uma festa. Sabe o que isso significa? Quando você e eu entregarmos a vida a Jesus, definitivamente, haverá uma festa no céu. A Bíblia diz que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas consideradas justas que não necessitam de arrependimento. Então, você viu os três aspectos? Repetindo, os três estavam perdidos, os três foram salvos e três festas aconteceram no céu. Será que hoje vai ter festa aqui? Será que... Ei, Marli, o que você acha, Marli? Vai ter festa aqui hoje? Será que vai ter festa nessa igreja ou vai ter festa no inferno? No inferno? Vai ter festa no inferno? Hã? Não, no inferno vai ter luto. A festa vai ser aqui e vai ser no céu. Diga amém. E sabe por que vai ter festa? Porque você será salvo essa noite. Amém. E o que eu estou falando não é jogo de palavras, não. É real. É bíblico. E eu creio nisso aqui que eu estou falando. Você também crê. Está na Bíblia. Agora, vamos analisar um pouquinho mais de cada uma das três. Já ficou clara a ideia. A ideia básica da mensagem já está clara. Mas vamos analisar alguns aspectos. A ovelha perdida. Olha só. A ovelha perdida representa ou significa pelo menos duas coisas. Pelo menos duas. A primeira é que a ovelha perdida representa o planeta Terra. O solo. Planeta Terra. Você sabia que de todo esse imenso universo, o único planeta que pecou é o nosso? Ou foi o nosso? Você sabia que esse planeta é o único que se afastou de Deus, né? Então, o planeta Terra é a ovelha perdida do universo. E o pastor que deixou as 99 e veio buscar a ovelha perdida é Jesus. Que deixou o universo inteiro e veio aqui para resgatar e restaurar esse planeta. Se tem alguém que defende o meio ambiente, alguém que defende a preservação da vida, esse alguém é Jesus. Ele veio aqui para resgatar esse planeta. E veja uma coisa, isso é tão sério. Quantos de vocês já ouviram falar de o que a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra? Já ouviram isso? Novo céu e nova terra? Ok. Você sabe onde vai ser a nova terra? A nova terra será essa terra restaurada depois do milênio, depois da volta de Jesus e depois do milênio. Você sabia que Deus vai transformar esse planeta num paraíso? Esse vai ser o paraíso restaurado. Essa terra será renovada, refeita, reestruturada. Deus vai fazer desse planeta, dessa terra, uma nova terra. E tem mais um detalhe que você vai vibrar agora. Seu coração vai bater mais forte dentro do seu peito. Sabe o que é? É o seguinte, você sabe onde Deus vai morar depois do milênio? Sabe onde Deus vai morar depois do milênio? Quem me diz mais alto? Quem? Aonde? Aqui. Vai morar aqui, no Rio de Janeiro. É, meu amigo. Vai morar aqui. Vai ou não vai? Está fraco. Vai ou não vai? Claro que vai. Vai morar aqui. Depois do milênio. E se você duvida, leia Apocalipse 21 e Apocalipse 22. A Bíblia diz que vai descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém. E a cidade santa que vai descer aqui, dentro dela estará o trono de Deus e do Cordeiro. A Bíblia está dizendo que depois do milênio, o trono de Deus, que hoje é lá em cima, vai ser aqui embaixo. Deus vai morar aqui. Aqui, vai morar aqui com a gente. Primeiro, Jesus volta. Jesus vai voltar, ok? E vai nos levar para o céu. Nós vamos lá para o céu. Eu e você queremos ir para lá, não queremos? Nós vamos para lá. Em nome de Jesus, nós vamos. E vamos passar mil anos lá. Apocalipse 20, mil anos. Depois de mil anos, aí, a cidade santa vai descer aqui. Os salvos, que vão passar mil anos lá, descerão aqui também. Jesus vai purificar essa terra, acabar com o pecado, eliminar o pecado, arrancar o pecado pela raiz. Vai eliminar o inimigo e todo o mal vai ser eliminado. E aí, Deus vai estabelecer aqui o novo céu e a nova terra. Aí, Deus vai morar aqui. E uma vez eu falei isso, uma pessoa falou assim, pastor do céu, tem certeza do que você está falando? Sim, tenho. E disse, Deus vai morar aqui, justo aqui. Não tem um planeta melhor, assim, para ele morar e colocar o trono dele? Porque aqui a coisa está feia, aqui embaixo a coisa está feia. E Deus vai morar aqui? Vai morar aqui. Mas, pastor, não tem um planeta melhor, assim, que já está purificado? Ou seja, um lugar que nem entrou pecado, um lugar perfeito. Talvez ele poderia ficar lá mesmo onde ele está, ou ir para outro planeta e tal. Vai ser aqui? Vai ser aqui. E por que aqui? Aí vem uma resposta. Vocês sabem por que Deus vai morar aqui? Sabem por que aqui vai estar o trono de Deus? Olha bem no meu rosto. Está olhando aí? Está olhando? Deixa eu ficar embaixo da luz, que eu sou escurinho. Está olhando aí? Você da televisão está me vendo aí na internet? Presta atenção. Sabe por que vai ser aqui? Porque o planeta Terra, esse planeta, é o único lugar do universo inteiro onde tem o sangue de Jesus derramado. Jesus derramou o sangue só aqui. Aqui nessa Terra, onde você pisa todo dia, é onde está o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Não pode ser derramado em vão. Ele morreu na cruz, não morreu à toa, não. O sangue não foi derramado à toa. Esse sangue derramado aqui, é porque essa Terra vai ser uma nova Terra. E aqui vai estar o trono de Deus para sempre. Quem crê, diga amém. Por isso. Então, a ovelha perdida aqui, é o planeta que vai ser salvo. Já foi. Na cruz, já foi. Já foi. Esse mundo aqui não é do diabo, não. Tem gente que fala assim, esse aqui é do diabo. Não é do diabo. O diabo já está derrotado. Esse mundo pertence ao nosso Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Ok. Mas a parábola da ovelha perdida não representa só a Terra. Eu disse que eram duas coisas, pelo menos. A ovelha perdida representa você e eu. Nós dois. Nós somos a ovelha perdida da parábola. Todo ser humano é a ovelha da parábola. Jesus continua sendo o bom pastor. E Jesus veio aqui, nesse planeta, para morrer na cruz e para resgatar você e eu. Então, a ovelha é você. A ovelha sou eu. E a ovelha também é o planeta Terra, como nós já falamos. Mas agora veja, a ovelha é o ser humano. Todo ser humano. Não importa quem seja você. Você e eu somos essa ovelha. Agora, entenda. Quando Jesus, o bom pastor, veio a esse mundo para resgatar você e eu. Você sabe, o pastor que é Jesus, sofreu muito para resgatar-nos. Não foi? Sofreu demais. Mas, Jesus nasceu aqui, cresceu aqui, foi batizado, começou o seu ministério, chamou doze apóstolos. E aí você começa a ler os evangelhos e você vê como e quanto Jesus sofreu. Ele sofreu com as pessoas da igreja. Sabia que as pessoas da igreja perseguiram o próprio Jesus? Sabia que a liderança da igreja da época perseguiu a Jesus? Sabia que pessoas que deveriam ser os maiores apoiadores de Jesus, se tornaram os seus maiores inimigos? Jesus, então, sofreu demais com essas pessoas. E sofreu com outras. E depois ele foi julgado, foi preso, foi condenado, tudo injustamente. E finalmente Jesus passou por uma situação realmente de tortura, de sacrifício, até chegar à cruz. Então, não pense você que para resgatar uma ovelha é fácil. Não é fácil. Para Jesus resgatar a ovelha, ele teve que morrer. Mas antes de morrer, ele teve que ser torturado. Ele passou por tudo aquilo para resgatar você. Então, a salvação é de graça. É pela graça e é de graça. Para mim, para você, chega de graça. A gente não paga nada. Mas essa salvação custou caro, viu? Mas custou muito caro. Imagina o que Jesus passou para resgatar você e a mim. Então, isso é caríssimo. Isso não tem preço, na verdade. Jesus, então, passou por tudo isso. Ele apanhou. Ele foi cuspido. Ele foi despido. Ele foi ignorado. Ele foi dilacerado. Ele foi rejeitado. Ele foi agredido. Botaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Tiraram a roupa dele. Você sabia que Jesus foi despido totalmente. Os desenhos aí, põe um pano aqui, assim e tal. As imagens e tal. Mas Jesus passou pelo maior opróbrio. Tudo isso ele passou por você e por mim. Agora, você pensa que quando Jesus, o bom pastor, veio buscar a ovelha e salvar a ovelha, você acha que só Jesus sofreu? Não. A ovelha também estava sofrendo. As ovelhas estavam sofrendo de maneira tão terrível. Por isso Jesus também sofreu para resgatar a ovelha. Como estavam as ovelhas quando Jesus aqui esteve? As ovelhas estavam feridas, machucadas. Uma ovelha estava com depressão. A outra estava com estresse. A outra estava endemoniada. A outra tinha um fluxo sanguíneo. O outro tinha lepra. O outro tinha problema nas pernas. Era aleijado, não andava. Paralítico. O outro tinha a mão mirrada. O outro tinha problemas seríssimos na sua vida espiritual. As ovelhas estavam totalmente feridas. O pecado atingiu as ovelhas em cheio. E eu pergunto, e como estão as ovelhas hoje? Aqui no ano de 2015, no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito. Como estão as ovelhas aqui sentadas essa noite? Do mesmo jeito. Todo mundo sofre, não sofre? Cada um tem um sofrimento, assim, bastante duro. E um diferente do outro. Mas todo mundo sofre. Os internautas também sofrem. Tem gente aqui essa noite que está, assim, não está aguentando mais. Tem gente essa noite que diz assim, Pastor, por favor, que essa semana aconteça um milagre na minha vida. Porque não dá mais. Tem gente que não dorme à noite. Tem gente que está com a depressão aguda. O outro tem pensamentos suicidas. O outro está envolvido com dívidas. O outro está separando da mulher. Está no processo de divórcio. O outro descobriu que tem diabetes. O outro descobriu que tem câncer. O outro descobriu que tem alguém que o traiu. O outro descobriu... E assim vai. Veja que as ovelhas estão sofrendo também, desde aquele tempo até hoje. Ou seja, o pastor sofreu para nos salvar, mas as ovelhas estão terrivelmente machucadas. Existem situações na sua vida e na minha vida, na vida de todo ser humano, que as pessoas não sabem, não imaginam. Ninguém imagina. Você e eu não somos capazes de imaginar. Às vezes você pensa que o seu problema é o maior de todos. Você pode até pensar isso. E até pode até ser. Mas é porque você não sabe o problema do outro. O dia que você descobrir o problema do outro, você vai dizer assim, o meu não é nada. E às vezes a pessoa está do seu lado, perto de você, e você olha e diz assim, essa pessoa é feliz, queria ser como ela. Vai lá conversar com ela para você ver. Ela tem as lutas dela. Tem ou não tem? Todo mundo tem suas lutas. Todo mundo tem. Então Jesus, que é o pastor, ele sofreu por você. Mas você e eu fomos atingidos pelo pecado. E sofremos terrivelmente. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje de manhã na reunião dos pastores. Nós fomos tomar o café da manhã, antes de começar a reunião, umas sete e meia da manhã, mais ou menos. Sete da manhã por aí. Alguns foram mais cedo, outros foram um pouquinho depois. E aí nós estávamos tomando o nosso de jejum, o café da manhã. E o pastor Raimundo, que é o nosso líder aqui, ele estava buscando o seu alimento no balcão. E uma senhora o abordou. E diz assim, com licença moço, eu estou vendo um monte de gente de terno e gravata, sete e meia da manhã. Vocês são pastores? O meu irmão, o pastor Raimundo, falou assim, nós somos pastores. Vai ter culto? Isso era no hotel, no hotel aqui perto. Vai ter culto? E o pastor Raimundo, que não é bobo nem nada. Na verdade, era um curso, nós estamos tendo um curso. Mas vai ter culto? Claro, vai ter culto. Porque a gente começa o curso fazendo um culto primeiro. Depois do culto, entramos em seminários. O pastor Raimundo falou assim, vai ter culto. Ela falou assim, e eu posso assistir? Uma hóspede do hotel. Claro que pode, o pastor Raimundo disse. Onde que é? Em tal lugar. Em tal andar. Ela foi. Foi e sentou lá atrás. Doutora Maria Leonice e a cantora Ana Beatriz sentaram com ela. E a secretária do pastor Raimundo sentaram. As três ali, dando assistência para ela. O pastor pregou. Depois, momento de oração. Depois, seminário. Depois, alguém mais conversou com ela. Ela voltou, entrou, saiu, voltou. E várias dicas, várias pessoas. Todo mundo tentando ajudá-la. Aí depois, ela nos conta. Eu falei assim, depois, quando eu terminei de falar, eu fui conversar com ela. Falei, o que você está fazendo aqui? Você mora onde? Falei, eu moro na cidade de Itu, em São Paulo. E está fazendo o que aqui? Pastor, eu tenho tanto problema, mas tanto problema, que eu resolvi viajar para o Rio sozinha para dar uma relaxada. Eu falei, por que você escolheu esse hotel? Ela falou, não sei. Chegou quando? Cheguei sexta-feira. Vai embora quando? Hoje. Que coisa. Aí ela começa a contar a vida dela. E diz assim, pastor, estou num processo de divórcio. Já faz um mês. Minha vida acabou. E chorava muito. Aí, os pastores abraçaram no sentido espiritual, de oração, de dar atenção. Cada um fez um pouquinho. Ela diz assim, no final da manhã. Era uma da tarde já. Ela falou assim, estou saindo daqui aliviada. Quando chegar em Itu, vou procurar a igreja. Sabe o que nós falamos para ela? Não, não vai para Itu, não. Troca a tua passagem e fica aqui. Essa semana com a gente. Não, não posso. Eu tenho uma empresa lá e tal. Eu tenho que assinar uns documentos amanhã. Então vai, assina e pega um avião de volta e vem. Para ficar pelo menos dois dias aqui. Que vai ter à noite um programa especial. E pode ser que ela apareça por aí. Se aparecer, você já sabe. É uma ovelhinha de Jesus, como você e eu. Como nós. Ela nem é melhor que a gente, nem é pior. E você também nem é melhor que ela, nem pior. Somos todos iguais. Não é? Carecemos de Deus. Não carecemos? Então Jesus, quando morreu na cruz. Ele morreu para salvar o ser humano. E para resgatar o planeta. Mas o ser humano está sofrendo. Irmãos, como as pessoas estão sofrendo. Mas o final da história é um final feliz. O pastor achou a ovelha. Pegou nos braços. E levou de volta. Essa noite Jesus vai pegar você nos braços. Nos braços. Quando você for orar. Quando você for orar. Vamos supor que você vai orar de joelhos. Vai se ajoelhar para orar. Quando você se ajoelhar para orar. Às vezes a gente ajoelha e apoia o braço na cama. Ou numa cadeira. Ou numa mesa. Às vezes acontece isso. Não acontece? Quando você apoiar ali. Lembre-se que você está apoiando. Não numa cadeira. Não numa cama. Não no sofá. Você está debruçada nos braços de Jesus. Toda vez que você for orar. É isso que acontece. E assim Jesus salvou. A ovelha da cruz do calvário. Hoje você é de Jesus. Todos que estão aqui. Que estão ouvindo pela internet. Todos já foram comprados por Jesus. Na cruz do calvário. Mas a história não é só essa. A segunda parábola conta de uma dracma perdida. A dracma pode ser entendida como uma moeda. Uma moeda. Um objeto de valor. No caso uma moeda. A mulher tinha quantas? Vocês lembram? Quantas? Quantas moedas tinha? Quantas dracmas? Hã? Tinha dez. Perdeu quantas? Uma. Ela tinha dez dracmas. E perdeu uma. Aí o que ela fez? Ela começou a procurar essa dracma diligentemente. Ela fez de tudo para achar essa dracma. Você sabe o que significa procurar diligentemente? Já sabe, né? É procurar com muita atenção. Nos mínimos cantinhos da casa. Ela olhou atrás da mesa. Olhou atrás do sofá. Puxou a estante. Levantou o tapete. Foi na sala. Foi no quarto. Foi na cozinha. Foi na varanda. Foi na lavanderia. Foi em todo canto procurando aquela moeda diligentemente. Puxou a geladeira. Afastou a televisão. Olhou em todo canto e tal. E não achava a tal da dracma. Mas estava procurando diligentemente. Qual a diferença da dracma para a ovelha? Uma diferença absurda. A ovelha é um ser vivo. A ovelha é um ser vivo. É um animal. Que por mais que seja um animal, tem noção de que está perdida. Agora a dracma é um objeto inanimado. E pelo fato de ser um objeto inanimado, a dracma não sabe que está perdida. Mas está. Esse é o ponto. E o detalhe é que essa dracma foi perdida dentro de casa. Então o que significa essa dracma? Essa dracma significa pessoas que estão perdidas dentro de casa. Esse dentro de casa não é uma casa qualquer. É a casa de Deus. Tem gente perdida dentro da igreja. Dentro desta igreja. E dentro de outras igrejas. Tem gente perdida dentro da igreja diventista. Dentro da igreja católica. Dentro da igreja da assembleia. Dentro da universal. Dentro da mundial. Dentro da testemunha de Jeová. Dentro dos mormos. Dentro das pentecostais. Dentro das tradicionais. Tem gente perdida dentro do islamismo. Dentro do budismo. Dentro do espiritismo. Em todo canto tem gente perdida. É isso que eu estou querendo dizer. As pessoas, muitas delas, estão dentro de uma igreja. E estão perdidas dentro de uma igreja. E as vezes a pessoa pensa assim. Bom, eu estou na igreja. E aí ela acha que está salva. Só porque está na igreja. Não significa que você já esteja salva. Só porque está dentro de uma igreja. As vezes a pessoa está perdida dentro da igreja. E tem gente que vai passar a vida inteira numa igreja. E não vai para o céu. Porque tem que tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai passar a vida inteira na igreja e nada vai acontecer. E existem casos em que a pessoa é como a moeda. Ela não tem consciência do seu estado real. Não tem consciência. As vezes a pessoa se acha. Se acha. Acha que está ali, entendeu? E não está. As vezes a gente faz um apelo. A pessoa nem levanta. Nem se manifesta. Porque ela acha que não é para ela. Ela pensa na vizinha. No vizinho. No marido. Na mulher. Não sei em quem. E não pensa em si. Enquanto a mensagem é para você. E é para mim. Então, procurar uma dracma é uma tarefa difícil. Achar uma dracma é muito difícil. Por isso que a igreja adventista tem vários tipos de programas. Nós temos várias atividades durante o ano. A igreja adventista tem vários departamentos. Várias ações. Por exemplo. Nós temos aqui uma semana como essa. Essa semana tem como propósito encontrar as dracmas perdidas. As ovelhas perdidas. E os filhos pródigos. Mas falando da dracma. Essa semana. Várias dracmas aqui serão achadas. E serão salvas. Mas vai ter gente que vai passar essa semana aqui. E não vai acontecer nada. Sabia? Não vai acontecer nada. Tem gente que veio aqui hoje. Amanhã já não vai estar aqui. E aí vai voltar só na sexta-feira. Passa a semana. É como se não tivesse acontecido nada. Aí você não foi achado essa semana. Aí um dia. Haverá um retiro espiritual dos jovens. Naquele período do carnaval. E aí naquele retiro. No meio do mato. Num lugar bem distante. Pode ser que lá. A dracma seja encontrada. E às vezes a gente passa a vida inteira fazendo retiros espirituais. E a pessoa não é encontrada. Aí um dia tem uma vigília na igreja. E é na vigília que a pessoa é encontrada. E às vezes não é na vigília. É num programa de jejum. E às vezes não é no programa de jejum. É num culto de quarta-feira. E às vezes nem no culto de quarta-feira. É pela TV Novo Tempo. E às vezes nem pela TV. É pelo rádio. E às vezes nem pelo rádio. É pela internet. E às vezes nem pela internet. É através de uma mensagem que você enviou para alguém. E às vezes nem foi por isso. Às vezes a pessoa vai ser encontrada uma noite. Em que uma criança vem cantar aqui na frente. Canta tudo errado. Tudo desafinado. Mas como é uma criança. É maravilhosa. Deus usa a criança. E aquela dracma pode ser salva. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que a igreja tem departamento de jovens. Departamento de família. Departamento de casais. Departamento de saúde. Departamento de pregação. Departamento de ancião. De diácono. De aconiza. E tem saúde. Tem um monte de coisa aqui dentro. Várias coisas. É para achar a dracma rapaz. Para tentar achar a dracma. Nós não estamos aqui. Num programa de entretenimento. Nós não estamos aqui para fazer show. Nada disso. Isso aqui é um sistema bíblico de salvação. Então se a pessoa não é encontrada de um jeito. Vai ser encontrada de outro. E vamos passar a vida inteira. Fazendo várias reuniões. Vários programas. E tal. E um dia. Essa dracma será salva. E a dracma é tão preciosa quanto a ovelha. Tanto é que a mulher quando achou a dracma. Ela fez uma festa. Imagina você fazer uma festa. Porque achou uma moeda. E se essa moeda tivesse um valor aí. Vai. De. De. Mil dólares. Você perdeu uma moeda. E o valor dessa moeda. Vamos imaginar. Que fosse mil dólares. Aí você acha a moeda. E fala assim. Uau. Achei a moeda. Vamos fazer uma festa. Aí você chama um monte de gente para a festa. E gasta cinco mil dólares para fazer a festa. Você gasta cinco mil para fazer a festa. Para comemorar o fato de ter achado mil. Será que vale? Vale. Quer ver uma coisa? Quanto é o seu valor? Quanto você vale? Você vale o valor da tua casa? Não. Você vale o valor de um terreno no Rio de Janeiro? Não. Você vale o valor de um apartamento. Aqui no lugar mais caro do Rio de Janeiro? Não. Você vale mais do que isso. O seu valor é maior do que toda a riqueza dessa cidade. Você vale mais do que toda a riqueza desse estado. Você vale mais do que toda a riqueza do mundo. Você é mais importante do que as coisas. Amém? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você vale mais do que você imagina. O que Jesus pagou por você. Não tem preço. O seu valor é o valor do sangue de Jesus. O seu valor é o valor de Jesus. Jesus se doou por você. Jesus se entregou por você. Esse é o seu valor. Esse é o seu valor. Então, irmã, levanta essa cabeça. Então, irmão, levanta essa cabeça. Não fique aí triste, abatido, desanimado, achando que está tudo perdido. Porque não está. Jesus salvou você. Você é de Jesus. Amém? A dracma perdida foi procurada diligentemente. É isso que estamos fazendo essa semana. Procurando diligentemente. Até encontrá-la. E a terceira parábola é a do filho pródigo. O filho pródigo, veja, já diz que ele é filho. E se é filho, é de casa. É da família. Esse filho pediu sua herança, seus bens e foi embora. Esse filho pródigo representa um membro da igreja que cansou desse negócio de igreja. Cansou dessa vida cristã de igreja. Cansou de viver isso aqui. Aí a pessoa diz assim, quer saber? Não aguento mais. Eu vou sair. E aí sai. Sai e vai viver lá fora. E acha que vivendo lá fora vai ser mais feliz. Aí a pessoa para de frequentar a igreja. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. E ainda diz, não, mas eu creio em Deus e tal. Tenta se justificar, né? Eu creio em Deus, nunca abandonei Deus. Deus nunca me abandonou. Só não vou à igreja e tal. É uma maneira de tentar aplacar a consciência. O fato é que a pessoa não frequenta mais a igreja. Então, esse é o filho pródigo. Que um dia aceitou Jesus. Que um dia aceitou a verdade. Mas que um dia decidiu mudar o rumo. Mudou, foi embora. E quando a pessoa sai da igreja, ela ainda sai pegando fogo. Ainda tem fogo nela. Ainda tem azeite. Ainda tem bênção. Ainda tem herança. Ainda tem dinheiro. Ainda tem cartão de crédito. Ela sai da igreja, ainda tem bênção na vida dela. Mas depois de um tempo, o fogo apaga. O azeite acaba. O dinheiro acaba. As bênçãos acabam. E a pessoa começa a apagar, apagar, apagar. Vai apagando, apagando, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco é só fumaça. E daqui a pouco nem fumaça mais não tem. E a coisa vai, 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 vai. Até que esse filho pródigo vai parar no chiqueiro dos porcos. Que a gente chama de fundo do poço. Ou a lama do pecado. E quando a gente fala lama, não significa que a pessoa fez tudo de errado lá fora. Não é isso? Estamos falando espiritualmente. Tem gente que sai e mergulha de cabeça no pecado. Tem gente que sai e não faz isso. Mas está longe de Deus. Qual a diferença? Não é? Então, veja. Como que esse filho se afastou? E como que um dia ele resolveu voltar? Quer dizer que a gente pode sair e voltar a hora que quer? E nós dominamos a situação? Não. Você não domina. Eu não domino. Ninguém domina. Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque tinha uma família orando por ele. Porque havia uma família orando por ele. Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque tinha uma igreja orando por ele. Sabe quando que o seu filho vai voltar? Sabe quando que a sua filha vai voltar? Sabe quando que você vai voltar? Deus, ele continua tocando o coração das pessoas. Só que Deus não pode invadir o coração de uma pessoa que não quer. Se a pessoa não quer, não quer, não quer e não quer. Ela não aceita, não aceita, não aceita. Deus não pode forçar a entrada. Deus não pode chegar assim e falar assim, ó, ó, eu vou converter teu coração. Você fala, mas eu não quero. Deus fala, mas eu vou converter. Mas eu não quero, mas eu vou te converter. Eu não quero. Cala a boca, eu vou converter você. Deus não fala assim, ou fala. Deus não faz isso. Deus não vai chegar para você e falar assim, vou te levar para o céu. Você fala, mas eu não quero o céu. Mas você vai para o céu. Mas eu não quero. Vai para o céu. Deus não faz isso. se você não quiser ir para o céu você não vai se você não quiser aceitar Jesus você não vai aceitar se você quiser fumar, beber, usar drogas fazer o que você quiser na vida, você pode fazer você é livre agora tem uma coisa, você deve estar pensando assim pastor, mas meu filho não quer eu tenho uma pessoa da minha casa que não quer, não aceita e aí, está perdido? Está mas tem jeito? Tem porque só pode ser salvo quem estiver perdido se não estiver perdido não pode ser salvo então como é que vai salvar alguém que não quer ser salvo? se Deus for lá e tocar contra a vontade da pessoa o diabo chega para Deus e fala assim oh Deus, você está quebrando o teu princípio você não deu o princípio do livre-arbítrio? aí, está quebrando, está invadindo o coração dele, ele não quer, ele não quer você ele já é meu, já não quer você o diabo acusa Deus, então sabe qual é o remédio para esse negócio? o remédio para esse negócio é esse que os pastores fizeram aqui essa noite é oração intercessora esse é o remédio vamos supor que alguém que você conheça que você conhece não quer nada com Deus nem com igreja nem com bíblia Deus não pode forçar a entrada lá mas você pode orar por ele, não pode? ore por ele fala assim, senhor fulano de tal não quer nada contigo mas eu te peço vai lá e entra no coração dele toca o coração dele aí, Deus fala assim ok então Deus vai lá tocar o coração dele porque você pediu e o diabo não pode acusar Deus porque Deus vai dizer o seguinte não, você não pode me acusar não eu estou atendendo a oração do meu servo e Deus vai lá e toca o coração da pessoa o filho pródigo foi tocado e um dia ele falou assim levantar-me aí voltarei para casa vou chegar na casa do meu pai ele foi lá no computador digitou um discurso preparou um discurso e falou assim eu vou chegar em casa eu vou falar para o meu pai ó pai, eu não mereço nada eu sou um miserável eu sou um pecador eu traí o senhor eu fiz tudo errado ele preparou um discurso para chegar lá e falar para o pai e explicar para o pai e se justificar para o pai e pedir perdão para o pai aí o filho levantou e voltou falou, não mereço nem ser filho eu quero ser um empregado quero ser um faxineiro me receba na tua casa como um empregado aí o filho voltou sujo, né porque não tinha tomado banho com a roupa já totalmente rasgada voltou do jeitão que ele estava quando o filho chegou lá na esquina o pai estava aqui o pai o viu o abraçou o beijou do jeito que ele estava sujo do jeito que ele estava o pai o abraçou ele falou assim pai, eu quero não pai, pai não diga nada só me abraça o pai abraçou botou a cabecinha dele aqui fez um cafunézinho falou assim filho, não diga nada só me abraça e o pai estreitou esse filho nos braços ele falou assim ei pessoal prepara a festa enche o tanque de batismo de água aí do batismo prepara a festa mata o boi o melhor boi que tiver mata esse boi vamos fazer uma big de uma festa e mandou preparar uma big de uma festa tira a roupa dele dá banho nele põe roupa nova pega a melhor roupa que tiver aí na cidade põe nele e põe um anel no dedo e vamos vamos fazer uma comemoração porque esse meu filho estava perdido e foi achado estava morto e reviveu olha aqui meu irmão e minha irmã você foi longe demais está indo longe você sabe por onde tem andado hoje é o dia de voltar não precisa ficar justificando nada você não precisa me procurar a mim nem os pastores para se justificar pecado não tem como justificar não tem como você explicar porque você pecou só tem um remédio para resolver o problema do pecado esse remédio é o sangue de Jesus vem para Jesus do jeito que você está sujo do jeito que você está venha deixa Jesus te dar uma roupa nova deixa Jesus escrever sua história de novo deixa Jesus fazer de você uma nova pessoa uma nova criatura deixa Cristo entrar no seu coração mas deixa mesmo de verdade porque veja a ovelha perdida sabia que estava perdida mas não sabia o caminho de volta a dracma não sabia nem que estava perdida o filho pródigo sabia que estava perdido sabia o caminho conhecia o endereço mas não tinha forças para voltar então tem gente que sabe que está perdido sabe o caminho mas não tem forças tem aqueles que estão perdidos mas nem consciência tem é a dracma e tem aqueles que sabem que estão perdidos mas não sabem o caminho veja como são as coisas quando o filho pródigo voltou para casa e o pai fez uma festa todo mundo estava feliz não estava? todos estavam felizes não estavam? vírgula vírgula tinha um que não estava feliz e justamente era alguém da família era o irmão dele o irmão chegou para o pai e falou assim pai porque o pai foi lá e falou assim filho porque você está triste aí no canto seu irmão voltou vamos comemorar vamos nos alegrar o filho olhou para o pai com um cara bem feio e falou assim é pai? é né? quer dizer que o seu filho aí mais novo seu caçulinha do coração ele vai embora pega teu dinheiro apronta todas aí volta você faz uma festa para ele e eu que estou aqui que nasci na igreja que nunca fumei e nunca bebi que nunca fui para as baladas da vida eu nasci na igreja pai eu guardo os mandamentos desde criança eu sou dessa igreja desde o nascimento o senhor nunca fez uma festa para mim o senhor nunca fez agora o outro matou roubou aprontou se prostituiu praticou aborto fez um monte de coisa e agora volta o senhor faz uma festa eu estou na igreja desde que nasci estou nessa igreja nunca fizeram uma festa para mim e aí pai? acho que você já viu esse filme por aí me diz uma coisa quem era o filho pródigo da história? o que foi ou o que ficou? você poderia dizer os dois o que foi e o que ficou mas a gente poderia fazer assim o que foi era o filho pródigo que estava perdido e o que ficou era a dracma perdida dentro de casa tem irmãos da igreja que não se alegram com a salvação de outros sabia disso? fica meio assim jururu essa noite nós somos todos iguais não importa se você é branco ou negro se você é rico ou pobre se você é adventista ou é católico ou é evangélico ou é pentecostal ou é espírita ou é ateu não importa se você crê em tudo que está na bíblia ou se você não crê não importa se você veio a primeira vez aqui ou se você já está nessa igreja aqui há 30 anos há 50 anos ou há 80 anos o que importa é que Jesus tem um propósito na sua vida e essa noite Ele está chamando você para você começar aqui uma vida nova para que essa semana mude a sua vida essa semana para que essa semana você tenha uma experiência como nunca você teve uma experiência de fé essa semana você vai botar o pé na água e Deus vai abrir o mar essa semana Deus vai tirar a água da rocha para mitigar a sua sede essa semana se necessário for Ele vai mandar um maná do céu essa semana nós vamos viver aqui pela fé crendo que Deus existe e que é todo poderoso suficientemente poderoso para mudar a sua vida essa semana agora me faz o favor não fique em casa não tá ah mas eu moro longe não importa ah mas o trânsito não importa o Deus que abriu o mar rapaz não vai te trazer para cá com trânsito e tudo ah pastor mas eu vou trabalhar não sei onde amigo essa semana você não tem desculpa para não vir aqui só se morrer só se morrer se não morrer não tem desculpa e vou dizer mais vocês perceberam que ainda cabe mais alguns aqui dentro não perceberam? ainda cabe então amanhã segunda-feira a melhor noite da semana vai ser amanhã de propósito porque vai ser segunda-feira e eu quero desafiar você para estar aqui para trazer os seus amigos amém? amém irmãos? se fosse um show desses cantores aí podia ser três da manhã estava lotado é ou não é? e Jesus está perdendo para esses caras aí? não senhor vamos convidar as pessoas para virem aqui agora se você não crer quem é que vai crer? e se você não convidar quem vai convidar? ninguém Jesus está no meio de nós entendeu Cláudia? entendeu né? é isso aí foi para você mas foi para mim também você que está pela internet foi para você também e para você que está lá atrás e para o Antônio meu amigo Antônio que eu conheci hoje né Antônio? é para você meu amigo Deus tem um propósito para você não fuja não nem tenha medo deixa eu fazer uma pergunta onde estão os nossos convidados de honra que receberam um cartãozinho como esse? levanta a mão levanta o cartão melhor pega o cartãozinho levanta o cartão aí quem recebeu esse cartão? fica em pé com o cartão na mão por favor levante-se por favor com o cartãozinho na mão isso segura o cartãozinho na mão deixa eu fazer uma pergunta tem alguém que não é membro da igreja adventista e que está aqui e não tem o cartão levanta a mão alguém que não recebeu o cartão todos receberam eu queria agora pedir a vocês que estão em pé queria pedir aos irmãos que são amigos deles os irmãos que estão sentados que são amigos desses que se levantaram eu vou pedir que você se levante ao lado dessa pessoa que é sua amiga que é seu amigo ou seu parente e você coloca a mão no ombro dele assim aí põe a mão no ombro dele é isso aí o homem lá me ajuda a perceber se ficou alguém sozinho alguém se levantou e está sozinho ou sozinha acho que não né estão todos acompanhados agora é o momento do chega mais perto que a gente faz no arena chega mais perto pode vir aqui a frente venha com seu amigo abraçado com seu amigo é hora do chega mais perto pode vir aqui a frente e você que está acompanhando pela internet me coloca aí na na tela aí você que está vendo pela internet é hora do chega mais perto você que está em casa levante-se e venha mais perto do computador pode vir não tenha medo não pode vir a frente vocês podem vir aqui aqui fica de frente pra mim isso aí isso fica aqui de frente pra mim o cartão está na mão né o cartão traga o cartão está aí estou feliz demais em ver você de novo aqui é isso aí a Luísa conheci a Luísa ontem tem um nome antes de Luísa né Maria Luísa minha chara eu sou Luísa ela é Luísa bem-vinda viu Luísa sempre como é seu nome? Reinaldo Reinaldo é o motorista da van que trouxe os pastores ele dirigiu os pastores até aqui agora os pastores vão dirigir você pelo caminho certo você já conhece o caminho já conhece que bom que vocês estão aqui deixa eu fazer uma outra pergunta pros que estão sentados tem alguém aí que se afastou dos caminhos de Deus está afastado ou afastada e veio aqui essa noite dos que estão sentados tem alguém assim que está afastado dos caminhos de Deus por algum motivo e tal pode vir à frente se você quiser seja bem-vinda seja bem-vinda agora eu vou fazer uma outra pergunta pros que estão sentados alguém de vocês que está sentado aí alguém aí tá você está lembrando de alguém que você gostaria que tivesse que tivesse estado aqui essa noite você fala assim puxa lembrei de uma pessoa né não é verdade quem de vocês está pensando em alguém que você disse puxa eu queria essa pessoa aqui na igreja essa semana quem está pensando em alguém assim acho que todos estamos pensando não estamos então você que está sentado pensando em alguém que você quer levar para o céu fica em pé aí mesmo representando essa pessoa que você lembrou dela agora você está lembrando de alguém agora nós vamos orar por essa pessoa que está na sua mente que está no seu coração a gente vai orar agora e hoje à noite ainda quando você sair daqui pega o telefone e liga para essa pessoa fala assim fulano de tal hoje à noite nós oramos por você e amanhã você vai comigo à igreja aí convida a pessoa para vir aqui amanhã liga para ela e convida para vir aqui amanhã vai ser uma bênção muito grande de Deus deixa eu ver aqui a cantora Beatriz pode entrar por favor deixa eu ver aqui os cartõezinhos estão com vocês né estão deixa eu perguntar aqui ficou claro para vocês o tema dessa noite ficou claro sim ficou claro amém vocês acreditam que Jesus em breve voltará vou perguntar para os que estão aqui na frente e para todos quem acredita que Jesus em breve voltará amém eu também acredito e vocês e eu e a cantora desejamos vocês querem e nós queremos estar preparados para esse dia da volta de Jesus quem quer estar preparado ok você já sabe que para estar preparado tem que nascer fala tem que nascer de novo você quer nascer de novo quer nascer de novo quem quer nascer de novo levanta a mão amém e você sabe o que é nascer de novo sabe é voltar ao ventre da mãe o que é nascer de novo o que é nascer de novo irmã fala aqui é o batismo ela acertou ou errou acertou o nascer de novo é nascer da água e do espírito nascer da água e do espírito você quer nascer de novo está fraco quer nascer de novo ou não quer não não estou seguro quem quer nascer de novo levanta a mão da água e do espírito levanta a mão levanta a mão vamos fazer o seguinte se for verdade o que você está falando está vendo esse cartãozinho dobre o cartãozinho ao meio assim se você dobrar o cartãozinho assim ao meio significa o seguinte pastor eu quero nascer de novo ora por mim ora por mim me ajuda que eu vou nascer de novo olha você já levantou pode dobrar assim pode dobrar assim dobra bem dobrado vai estar bem nascido amém amém quem já dobrou o cartãozinho levanta aí o cartão dobrado amém 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 tem alguém que não dobrou ainda? dobra esse cartão aí rapaz vai dobrar ou não vai? se você não dobrar eu vou aí e dobro dobra esse cartão dobrar o cartão significa que você está se dobrando se curvando diante de Deus segura o cartão segura o cartão a Ana Beatriz preparou um hino que vai ser o encerramento do meu sermão presta atenção nesse hino é um hino um dos mais lindos que eu conheço está no CD dela pode colocar e deixa os dois microfones ligados tá? pode colocar e deixa os dois microfones ligados ela vai cantar pra você você tá aqui resolvi aquele assunto lá tá? hoje eu tava lendo pra cá olha essa música hoje se ouvir diz a sua voz não endureças vosso coração essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu não resista mais ao convite os braços de Jesus cabemos todos nós ele nos restaura com o toque de sua mão mas qual será sua decisão a toda culpa e dor Jesus tem a cura olha que maravilha isso para quem quer viver temer o pão para qualquer sofrer da alma suas dúvidas ele traz a paz amém pra quem nada tem e aí Jesus é tudo pra você amém aí está a mensagem de Deus pro seu coração pra você ir pra casa em paz com a paz do Senhor não resista mais ao convite tá vendo essa senhora canta pra ela os braços de Jesus cabemos todos nós segura na mão da cantora ele nos restará com o toque de sua mão mas qual será sua decisão precisão pra toda culpa e dor Jesus tem a cura amém Jesus para quem quer viver ele é o pão para qualquer sofrer da alma ele é o pão Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Pra quem nada tem Jesus Cristo é tudo Pra quem quer viver Ele é o pão da vida Pra quem quer viver Ele é o pão da vida Amém Que lindo isso Que lindo isso Encheu o nosso coração de esperança e de paz Valeu né Valeu Eu queria orar agora Os pastores estão no meio de vocês Nós vamos orar agora Só que eu queria orar Com o seu nome Aqui na minha mão Daria pra passar os cartões aqui pra frente Ana Beatriz me ajuda a recolher Os pastores também ajudam E aí entrega pra gente aqui os cartões Eu quero chamar aqui ao meu lado o pastor Raimundo O pastor Aqui da igreja O pastor Miro Claudenir Claudenir Que parece que é o aniversariante de hoje Tá certo? Falei correto? Pastor Claudenir O senhor pode vir aqui um minuto Passem os seus cartões pra frente Entregue aqui nas mãos da nossa cantora E eu tô percebendo que os cartões estão todos dobrados Não tem nenhum cartão aberto Pelo que eu tô percebendo até agora Tá certo aí Ana? Alguém não entregou? O seu nome precisa estar aqui Nas nossas mãos Aqui estão os nomes Os seus nomes Pra você isso aqui pode ser um simples papel Pra nós não Pra nós aqui são Pessoas importantes O seu nome A sua pessoa É importante Estão vendo esse pastor aqui Claudenir? Vem cá pra você Claudenir Ele é o pastor desta igreja Eu vou entregar o seu nome Nas mãos dele Pastor essas pessoas querem Nascer de novo Elas querem ser batizadas Então eu quero falar pra vocês Que nós vamos batizar vocês E os que estiverem prontos Serão batizados essa semana Os que não estiverem Vão se preparar Ok? Mas quem estiver pronto Essa semana Se você tiver necessidade De esperar mais Não há problema Mas se você estiver pronto Vai ser essa semana Amém irmãos? E amanhã Seis e meia da tarde Eu e os meus colegas Vamos estar aqui Alguém de vocês Gostaria de conversar Com um dos pastores Em particular Aqui dentro da igreja Por uma Uma oração Você queria Quem sabe Pedir um conselho Os pastores São todos experientes E eles podem te dar Uma boa orientação Um bom conselho Se você desejar Terá que vir Um pouco mais cedo amanhã Nós vamos estar aqui Entre seis e meia Sete horas E nós temos Aqui dentro Tem algumas salas Também se for necessário Ok? Mas nós vamos estar aqui Para atender você E amanhã à tarde Nós vamos visitar Alguns Desses aqui Por que eu falo alguns? Porque tem gente Que não vai poder nos receber Porque vai estar trabalhando Certo? Mas os que puderem Nos receber Nós queremos Ir a sua casa Fazer uma oração Na sua casa E se você diz Pastor Não dá para ser na minha casa Porque eu estou fora O dia inteiro e tal Aí você pode vir Direto do trabalho Para cá Direto do trabalho Para cá E a gente atende você Aqui na igreja Imagina Você tem 40 pastores À sua disposição Se perder essa chance Aí eu tenho que puxar Sua orelha Não vai ter outra É ou não é? Então é essa semana Aproveitemos Aproveite É de graça Ninguém paga nada Já está pago A graça é de graça É isso mesmo Tudo bem? Alguém precisa de Gostaria de vir amanhã mais cedo Para receber um atendimento Uma oração Uma conversa Levanta a mão Olha nós temos aqui Várias pessoas Então vocês já podem saber Que podem chegar aqui A partir das 6h30 Eu chego aqui 6h15 Eu já estou aqui A partir das 6h30 Alguns pastores vão chegar Também junto comigo Outros vão chegar 7h Porque cada um vem De um lugar diferente Nem todo mundo chega No mesmo horário Mas a gente vai chegando E já vamos atendendo Está combinado assim? Pode ser assim Pastor Raimundo? Pode ser assim Então veja Agora são exatamente 9h da noite Estamos terminando Cravado As 9h Para você não sair daqui tarde Você vai embora tranquilo Vai chegar mais cedo em casa Vai dormir tranquilo Amanhã acordar No seu horário E tal E voltar amanhã à noite Para cá Como é Pastor Raimundo? Quem vier do trabalho Direto para cá Para ficar já para a conferência Haverá um lanche especial Ah então Eu também venho comer aqui Ué Vamos vir aqui Não tem desculpa Vai ter um lanche Vamos vir aqui Tomar um lanchinho E tal E já fica para a reunião Já fica para a reunião É isso aí Vamos orar irmãos? Pastor Os nomes estão aí Vamos curvar a cabeça Fechar os olhos E orar Louvado seja o teu nome Senhor Obrigado por essa primeira noite da semana Iniciamos um estudo sobre a busca E vimos que Jesus está buscando Os seus filhos As ovelhas As dracmas E os filhos pródigos Pai Aqui nessa noite Esses teus filhos Dobraram o cartão O senhor viu? Dobraram o cartão Isso significa Que essas pessoas Querem nascer de novo Da água E do espírito Então querido Deus Nós todos os pastores Queremos levantar a nossa mão A nossa mão direita Ou as duas mãos Sobre esse rebanho E pedir uma benção Sobre cada uma dessas pessoas Para que essa decisão Seja selada Agora pelo Espírito Santo Pedimos também uma benção Para toda a igreja Cada irmão Cada irmã Que está aqui essa noite E pedimos uma benção Também para os internautas Cada pessoa Que nos assiste em casa Nós entregamos Esta pessoa Nas tuas mãos E esses cartões Nas mãos do pastor Claudenir São pessoas queridíssimas Que tomaram essa decisão E nós entregamos Estas preciosas vidas Nas tuas mãos Leva-nos em paz Para casa Dá-nos uma ótima noite E traga-nos de volta amanhã Em nome de Jesus Amém Amém